Olá pessoal, tudo bem? Galera amada do coração, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui pra te ensinar um glacê mármore que não precisa de batedeira, só precisa, ó, das suas mãozinhas, pois é, e apenas três ingredientes de verdade, pessoal. Nada de enrolação, gordura hidrogenada, tá? Glaçuca e limão, suco de limão e mão, só isso. Vambora, direto pra receita, se você gostar muito, dê aquele joinha no final, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se não é inscrito, poxa vida, hein? Se inscreva logo no canal, gente, tá dando mole, vem comigo. Muito bem, vamos começar com o nosso glacê mármore que não precisa de batedeira, pessoal. Aqui eu tenho 50 ml de suco de limão peneirado, 500 gramas de gordura hidrogenada, gordura vegetal, tá? E aqui eu tenho quatro pacotes de glaçuca, cada pacote contém 500 gramas. Então, tem 2 kg, mas provavelmente não vai precisar, não vai ser necessário desses 2 kg. Vamos ver no decorrer do vídeo. Eu vou colocar a gordura hidrogenada toda aqui na bacia. Gente, essa gordura hidrogenada, ela não tá mole nem muito gelada, tá? Ponto de manteiga aqui, ó, tá vendo? Ponto manteiga, melhor, ponto de pomada, melhor assim, né? Ponto de pomada. Agora, eu já vou adicionar os 50 ml de suco de limão e vou adicionando o glaçuca, aos poucos. O glaçuca tá peneirado, tá, pessoal? Coloca 500 gramas, depois que vai colocando mais 500, ele vai aos pouquinhos, ó. Muito fácil, gente. Eu tô usando aqui uma luva, tá? Pra você poder mexer bem e ele ter mais durabilidade do que você mexendo com as mãos, ok? Vou adicionar mais um pouco de glaçuca. Não esqueça de peneirar, tá, pessoal? Pra ele poder ficar bem sem nenhum tipo de gruminho. Muito bem, pessoal. Aqui eu já tirei a luvinha, já lavei as mãos, ó. Eu adicionei aqui aproximadamente 2 pacotes e meio de glaçuca, ou seja, e um pouquinho mais só de suco de limão, pra poder ficar bem aquele gostinho do limão. Olha como é que ficou o glacê, gente. Olha pra isso, ó. Soltando do fundo da bacia, tá vendo? Você pega massinha de modelar, sem rachadura. Olha aqui, ó. Faça o teste da bolinha. Coloque nas mãos, faz uma bolinha. Vamos ver, ó. Não tem rachadura nenhuma nessa bolinha. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. Sem rachadura. Se estiver rachando, coloca mais um pouquinho de suco de limão. Ou água, tá ok? Agora você vai colocar na palma da mão, apertar bem, ó. Como se estivesse apertando no bolo. Passar, ó, a palma da mão em cima. Não tem nenhum tipo de rachadura. Glacê mármore perfeito. Tem muita gente que fala assim, a gordura hidrogenada é prejudicial à saúde? Com toda certeza. Você vai comer 500 gramas de gordura num bolo? Gente, o bolo tem geralmente, tá? É um padrão 100 gramas. Então, gente, é só retirar aquilo. Ninguém vai comer glacê. Eu, principalmente, eu não gosto de glacê. Eu gosto do conteúdo do bolo. Só que essas coberturas, realmente, é para uma decoração. Tá bem explicado? Então, vamos nessa. Aqui, pessoal, eu tenho um bolinho. Só pra mostrar pra vocês, já tá recheado. Tá ok? Eu passei aqui na parte de cima e na parte da lateral um pouquinho daquele gel de brilho do papel de arroz. Poderia ser um doce de leite, mas é pouquinho mesmo. É só pra servir de cola para o nosso glacê mármore. Você pode ir colocando, ó. Pega um pouquinho de glacê. Tá? E vem abrindo o glacê, ó. Pode pressionar aqui assim, ó. E passar a espátula. Pessoal, aqui eu tenho um plástico, tá? Esses plásticos de encapar caderno, aí você abre, coloca um plástico sobre o outro, tá? Abre com o rolo e agora chegou a hora de colocar no bolo. De repente, você pode estar achando, vai achar, ah, porque o bolo é pequenininho e ele conseguiu fazer isso. Não. Mesmo que o bolo fosse grande, você pode fazer esse processo da mesma forma, ó. E aí você vem encapando o seu bolo, ó. A durabilidade desse glacê, se sobrar, é o seguinte, pessoal. Você pode passar no filme plástico, deixar na sua refrigeração por semanas ou até meses. Se a sua geladeira não tem nada que contamine, tipo cebola, tomate, pimentão aberto, bacana, deixa lá. Agora, se você quiser congelar seis meses, olha que legal. Quando descongelar, tira do freezer e passa pra refrigeração seis horas antes de trabalhar. E outra, ele aceita corante, tanto em pó, quanto corante em gel, menos corante líquido. Senão vai desandar o ponto do glacê. Muito bem, chegou a hora de tirar o plástico. Olha que bacana, gente. Olha como é que fica muito legal, ó. Esse é um mármore que não precisa de batedeira. Eu vou cortar esse bolo pra você ver. Aí você vem com essa prancha aqui, ó, desenpenadeira. De preferência, sempre duas, tá, pessoal? E, ó, olha que bacana. Ó, olha que legal, gente. Mármore branquinho, aceita corante, tá, pessoal? E não fica nenhum tipo de rachadura, nenhum tipo de emenda. Ele é perfeito. Vou te falar, muito melhor do que o outro que eu fazia na batedeira. Muito melhor. Nem vou usar mais o outro. E aí, galerinha? Gostou de aprender esse glacê mármore que não precisa de batedeira? Olha, eu te garanto, ele não racha. Eu tô falando sério. Você pode pegar uma espátula e alisar com uma espátula camada por camada do seu bolo. Tipo no método antigo. Ou então abrir com um plástico como você viu aqui no vídeo. Tá combinado? Gente, um beijaço no teu coração. Muito obrigado, tá, por assistir esse canal. Se ainda não é inscrito, vem aqui agora e se inscreve e aperte o botãozinho de notificação, que é o famoso sininho. Aí você vai ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no canal. Um beijo carinhoso, papai do céu te abençoe e muito obrigado mais uma vez. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto